Durante o final de semana aconteceu em Divinópolis o evento Caminhando com Maria. Fieis participaram da caminhada que marca o início das festividades para o Dia da Padroeira do Brasil de Nossa Senhora Aparecida, que é celebrado no próximo dia 12. Antes da caminhada começar, momentos de oração à Nossa Senhora Aparecida. Valéria se emocionou. Nossa Senhora é tudo. Tudo que você precisar, pode pedir para ela, que ela te dá. Ela é mãe. A concentração foi no centro de Divinópolis. Segundo a organização, cerca de 1.200 pessoas se inscreveram para o evento. Rosilene trouxe a filha Lívia, de 6 anos. A fé tem que ser a base desde cedo. E a casa é a primeira catequese da criança. Então tem que começar desde sempre, desde o ventre. Então sempre ela está presente com a gente na igreja, na missa, baseando sempre na fé. O que você está achando de estar aqui? Muito legal. O que você está mais gostando? Fazer de tudo. O Caminhando com Maria marca o início da programação do mês de Nossa Senhora Aparecida em Divinópolis. A partir do dia 3 começamos a novena até o dia 12, dia da festa de Nossa Senhora Aparecida. Programação as pessoas podem conferir nas nossas redes sociais, como também acessando o nosso santuário. Temos lá a programação para que as pessoas possam informar das celebrações da novena e também das barraquinhas que acontecem durante todos esses dias. Depois do alongamento, a imagem de Nossa Senhora Aparecida e a de São Miguel Arcanjo puxaram a caminhada. Os fiéis passaram por várias ruas e avenidas de Divinópolis. A JK ficou tomada. Nossa, muito bom, muito maravilhoso. Bom demais. Nunca esperava isso, a primeira vez. Está sendo muito bom. No trajeto, mais momentos de fé. Em frente ao Hospital Santa Lúcia, pausa para orações e bênção especial para os pacientes, acompanhantes e funcionários. Um momento para fortalecer a devoção a Maria e exercitar o corpo. Participar da caminhada com a Nossa Senhora é uma oportunidade muito interessante de ter um domingo em família diferenciado. Iniciou bem cedo, né? E é muito bom, fortalecendo a fé e movimentando-se também. Faz bem, cuida da fé e do corpo. Sim, com certeza. Beleza.